Atenção, agora aqui a Plata, pode ser o segundo e é mesmo, Plata! Está feito o segundo golo para o Sporting, é Plata de nome, mas é de ouro o pé esquerdo do Equatoriano. 2-0 para o Sporting, poderá ter sido aqui o ponto final na partida. Procurava o Oriental reduzir ou, neste caso, igualar o marcador. Chega a resposta verde e branco com a Gonzalo Plata a finalizar bem e a permitir, desde logo...